A gente continua falando sobre segurança pública. A gente recebe aqui no nosso estúdio o Coronel Disney Brilhante, subcomandante-geral da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Coronel, ao 2.1 Notícias. Bom dia. Bom dia. Estamos à disposição. Coronel, mais de 800 homens da Polícia Militar estão nas ruas trabalhando aí na Operação Carnaval. Não é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que vem acontecendo desde o início da programação do Carnaval aqui na capital. Bem, sob a coordenação do secretário de Segurança, Coronel Bonazzi, e do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, nós fizemos o planejamento desde o esquenta das bandas, né? E nesse período nós estamos colocando por dia homens a mais, cerca de 800 homens a mais para as grandes bandas. Nós tivemos um aumento da quantidade de viaturas no dia a dia. A gente passou cerca de 180 viaturas dia para 250 viaturas. Agora, a gente acabou de ver algumas informações ali de algum balanço do que vem acontecendo. Foram mais de 20 prisões só no fim de semana, não é? O foco continua aí sendo o tráfico de drogas, que também em épocas festivas aí encontra também um cenário para venda de entorpecentes. O mercado do tráfico também funciona nesses ambientes, não é isso? Infelizmente, alguns jovens, algumas pessoas utilizam o entorpecentes para a diversão, né? O que não é aconselhável, lógico, né? Mas nós estamos trabalhando juntamente com a inteligência, com o nosso pessoal infiltrado, para saber quem são as pessoas que estão distribuindo essas drogas. Estamos fazendo recolhimento à prisão e à apreensão desses materiais. Ao longo dos eventos, a gente coloca as pessoas em pontos estratégicos, onde há maior aglomeração, há maior quantidade de pessoas que podem ser vítimas dessa situação. Agora, em relação ao efetivo no total, o senhor pode passar esse dado para a gente? Sim, nós, nessa semana de carnaval especificamente, do dia 28 até amanhecer o dia de amanhã, nós estaremos utilizando 8.727 serviços policiais, né? Ou seja, distribuído nas diversas bandas, distribuído no serviço ordinário, bem como nas bandas menores. Isso também no interior, né, Coronel? Esse efetivo também atua nas festas do interior, não é isso? Nós, com o efetivo administrativo, nós conseguimos reforçar os maiores interiores, os que tiveram o carnaval com o apoio da Prefeitura, lógico, com a concentração de pessoas. A Polícia Militar reforçou o policiamento em todos os interiores do Estado. Agora, as principais ocorrências, a gente citou aí a questão das drogas, né, do uso de entorpecentes, mas existem outras situações. Eu queria que o senhor pontuasse também para a gente o que vocês estão encontrando aí durante o carnaval. Nós encontramos aí, ao longo do carnaval, uma simples ocorrência nos foi chamada a atenção quanto à rua Enoque Reis, no bairro da Paz, a apreensão de um fuzil, de várias armas. Isso é interessante pontuar. Foi interessante pontuar a quantidade de drogas apreendidas também nesse mesmo período, no porto de Manaus, estava chegando para abastecer as festas, né, mais de 60 quilos de entorpecentes apresentados à imprensa. Então, nós continuamos a labuto, trabalho do dia a dia, sob a coordenação do secretário de Segurança, e estamos à disposição da sociedade para deixar, a cada dia, a população mais tranquila, melhor viver dentro da sociedade. E delegacias também funcionando em regime de plantão para atender a população nessa época, né? Sim, sim, estão de plantão e nos eventos, nos maiores eventos, a delegacia móvel fica no evento exatamente para atender essas ocorrências de entorpecentes, de furto e demais ocorrências. Como é que estão as demandas do Disque Pilec, Coronel? Diretamente com o Detran, né, com o Detran, mas eu acredito que esteja funcionando, mas a sociedade não está ligando, né? Continua ainda com o absurdo de, eu vi até essa semana umas críticas que a Polícia Militar estava abordando, mas nós temos que exatamente fazer isso em conjunto com o Detran, a Secretaria de Segurança, para evitar acidentes de trânsito, evitar mortes no trânsito. Tem que ter mesmo a Operação Lei Seca, infelizmente a sociedade não compreende que tem que ir para as suas festas de carnaval, consumir a sua bebida alcoólica, diversas pessoas se divertem desse jeito, mas não pode utilizar o veículo, a motocicleta como arma para causar vítimas, seja fatais ou não. Agora, em relação a operações como a Operação Catraca, por exemplo, ela segue em funcionamento durante esse período também? Sim, ela continua inclusive no período da madrugada, quando essas pessoas estão retornando para casa, foi que algumas pessoas se aproveitam da madrugada, das vítimas potenciais de estarem ali sob efeito de bebida alcoólica, desatentas, então nós estamos ainda atentos nisso, a Operação Catraca funciona, nós conseguimos aí ao longo do carnaval reduzir, não só ao longo do carnaval, durante os meses que a gente, após a implementação, reduzir a quantidade de roubos a coletivos, então isso é gratificante a Polícia Militar ter feito esse planejamento e reduzir, trazendo essa tranquilidade aos usuários do sistema do coletivo público. Coronel, quais são as recomendações da Polícia Militar para o folião que quer aproveitar as bandas e blocos? Quais são as recomendações de segurança pessoal que esses foliões devem tomar para evitar de serem assaltados ou se acontecer uma situação? Como é que ele deve proceder? Quais são as recomendações? A recomendação é que ele permaneça sempre na área, nas imediações das bandas propriamente ditas, porque lá nós temos policiamento. As pessoas que se ausentam bastante ficam como vítimas potenciais, sujeitas a uma ação rápida de delinquência. Evitar levar grande quantidade de dinheiro para o carnaval, leva o suficiente para a diversão, suficiente para o seu transporte de volta, evitar ficar à amostra de celulares em locais ermos. Então, procurar sempre estar com alguém, nunca estar sozinho e sempre próximo à patrulha policial. Agora, mudando um pouquinho de foco, mas ainda falando da questão do tráfico de drogas, a gente tem aí operações importantes, como a Operação Pilar, por exemplo, que já entrou na terceira fase. Como é que está o balanço dessas operações, Coronel? Bem, está muito boa, né? Só na terceira fase dela nós tivemos 91 detidos, alguns com prisão preventiva decretadas, foram presos, retirados do seio da sociedade aí, para ficar no local certo, na cadeia. E tivemos grandes apreensões de entorpecentes, como já foi falado, e armamento. O balanço está sendo muito bom. Então, ao final do Carnaval, nós traremos os dados concretos, mais específicos quanto à quantidade, mas tem sido muito boa. Isso daí, essa operação, nos deu uma maior tranquilidade no Carnaval, porque essas pessoas saíram. Com isso, nós estamos evitando roubo, furto, homicídios, com essa apreensão de armamento. Nós estamos privilegiando a família, ao não uso do entorpecente. Agora, a questão do entorpecente é importante a gente falar, porque cada vez mais a gente vê uma quantidade maior sendo apreendida, né? Quantidades, assim, muito grandes, realmente, de entorpecentes sendo apreendidas aí pela polícia em todas essas operações. Às vezes, não são nem grandes, assim, não são grandes ações policiais. Rotineiramente, né, Coronel? Grandes apreensões de entorpecentes. É. A nossa inteligência, ela tem trabalhado não só na capital, quanto nas fronteiras, né? Quando o nosso pessoal de fronteira não consegue fazer apreensão lá, nos passa a informação e, ao chegar na capital, a gente consegue fazer essa apreensão. Nós, com cito, a sociedade a continuar denunciando. O 190, o 181, são telefones que você não precisa se identificar, mas a informação passada, a gente vai trabalhar essa produção de informação e, com certeza, esse aumento de apreensão de entorpecentes é oriundo da denúncia da sociedade, que já não aguenta mais esse tipo de crime. O senhor falou aí dos canais de denúncia, só para reforçar, Coronel. O 181 e o 190. Perfeito. Agora, a gente também fala da questão dos homicídios. Qual é o panorama aqui no momento? Bem, o panorama do mês de janeiro e fevereiro, nós conseguimos reduzir 11%. O mês de fevereiro foram 65 a 49 homicídios. Então, nós tivemos essa redução aí. Nós tivemos também intervenção policial que foram ações pontuais da Polícia Militar em confronto com bandidos. Eles, infelizmente, não resistiram e faleceram. Mas dizer assim, que a Polícia Militar não está para brincar. A Polícia Militar está trabalhando, protegendo a sociedade, o homem de bem. Agora, confronto nós vamos confrontar. Essa é a nossa ideia, que não haja medo da sociedade quanto a isso. A Polícia Militar vai enfrentar e tem que proteger a sociedade de bem. Coronel, a gente sabe que nessa época também aumentam os casos de importunações sexuais. Como é que está o trabalho da Polícia nesse sentido de coibir também essa questão de assédios contra mulheres, contra crianças também que acontecem, não é verdade? Nós trabalhamos em conjunto com o Conselho Tutelar, com a SES, essa parte preventiva. Nós estamos entregando panfletos, dando proteção, as pessoas estão trabalhando para que haja denúncia. Se não houver denúncia, a gente não tem como coibir 100%. Mas a sociedade tem que compreender que tem que denunciar o 190, o 81 ou uma patrulha que esteja próximo dessas bandas, procurar qualquer policial militar, qualquer servidor e denunciar que nós vamos apurar. Nessas festas recentes agora que a gente está tendo, os números são alarmantes, está tendo muita denúncia em relação a isso, importunação sexual, os números estão sossegados? Não, os números estão tranquilos por enquanto, não há muita denúncia quanto a isso, um caso ou outro pontual, mas quando se chega na delegacia não há aquela devida prova e o BO tem sido realizado. Entendi, perfeito. Coronel, então só para a gente terminar aqui a nossa entrevista, a gente falar do policiamento ostensivo, a gente está vendo bastante policiais nas ruas ultimamente, a questão do reforço policial em bairros como o bairro da União, por exemplo, e em outras zonas da capital também. Essas operações, esse reforço policial deve continuar ao longo do ano? As operações, elas continuarão ao longo dos anos, do ano, e o objetivo é voltar à paz, à tranquilidade da comunidade. Nós vamos e estamos trabalhando diuturnamente para trazer a tranquilidade. nós procuramos saber quais são os bairros mais problemáticos e vamos atuar nesses bairros, o que tem importunado à população. Então, por isso que a gente continua solicitando a sociedade. Denuncie. Quanto maior a denúncia, a maior probabilidade de nós adentrarmos aos bairros e adentrarmos as casas com o maior problema, com um mandado de busca, de apreensão. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando, pedindo ao judiciário que espenda essa documentação para que a gente possa trabalhar de maneira correta, retirando da sociedade essas pessoas denunciadas. E sempre lembrar, conforme o senhor falou, que a segurança pública é feita em conjunto com os cidadãos, né, Coronel? Exatamente. A gente depende 100% da sociedade, porque mesmo nós, da segurança pública, nós fazemos parte da sociedade e no contato, no convívio diário com os familiares, a gente tem recolhido algumas informações e essas informações são trabalhadas e a gente vai trabalhar em cima disso para que haja a cada dia a redução da criminalidade. Coronel Disney, brilhante, subcomandante da Polícia Militar do Amazonas. Muito obrigado pela sua presença aqui no 2.1. Muito obrigado também, a Polícia Militar sempre presente, a Polícia Militar está aqui para servir e proteger. Bom dia. Bom dia, bom trabalho.